Olá, seja bem-vindo. Eu sou a Aldra e você está no MeditaZé. Hoje nós iremos dar continuidade a meditação do Ho'oponopono para o dinheiro. Estamos no 25º dia. Coloque-se em uma posição confortável e repita comigo. Dinheiro, eu sinto muito por não acreditar que eu te mereço. Dinheiro, eu sinto muito por pensar que eu sou um perdedor. Dinheiro, eu sinto muito por pensar em coisas ruins relacionadas a você. Dinheiro, por favor, me perdoe por ser teimoso. Dinheiro, por favor, me perdoe. Perdoe por esperar que você desapareça. Dinheiro, por favor, me perdoe. Me perdoe por pensar coisas ruins a seu respeito. Dinheiro, eu sou grato pela maravilha que você faz em minha vida. Dinheiro, eu sou grato por reforçar a cada instante que eu sou um imã em constante atração de dinheiro. Dinheiro, eu sou grato por cuidar de mim. Dinheiro, eu te amo. Eu te amo por me permitir ser ilimitado. Dinheiro, eu te amo por me permitir ser rico. Dinheiro, eu te amo de agora em diante. Dinheiro, eu sou rico. Eu sou milionário. Eu tenho tudo o que eu quero. Dinheiro, o dinheiro flui para minha vida em um fluxo sempre constante. Dinheiro, eu sou milionário. Dinheiro, eu sou milionário. Dinheiro, eu sou milionário.